E tem outra coisa interessante, presidente. A assinatura do contrato, do novo contrato da rodovia Presidente Dutra. Então fizemos o novo leilão, 15 bilhões de reais de investimento, uma diminuição de tarifa da ordem de 35%, pedágio zero para a moto e investimentos que vão garantir segurança, vai ser menos roubo de carga, vai ser mais velocidade na operação, mais segurança para os usuários, iluminação de LED em todo o seu percurso. A Rio Santos foi incorporada nessa concessão, então a gente vai ter do Rio de Janeiro até o Batum de investimentos e a duplicação do Rio de Janeiro até a Angra dos Reis, além da nova descida da Serra das Araras. São quatro faixas subindo, quatro faixas descendo, com toda a segurança. A Baia de Angra é uma região fantástica, tem um decreto ambiental que trava o desenvolvimento lá. Vamos ver se no corrente ano, quer dizer, deixar no futuro, não sei o que faria como assim, mas no corrente ano você consegue revogar esse decreto, e quem revoga o decreto ambiental é lei federal, não é o presidente, se fosse o presidente já tinha revogado, já estaríamos investindo mais de um bilhão de dólares na região. Temos o compromisso de um país lá do mundo árabe que quer investir um bilhão de dólares na Baia de Angra. Mas precisamos revogar um decreto ambiental e passa pelo parlamento. Imagine a Baia de Angra com investimento de um bilhão de dólares. Olha, eu tinha uma vez em Cancun quase que de passagem, é muito melhor do que Cancun. Se eu não me engano, são 365 ilhas na região, algumas delas têm praias também. Tem a Ilha do Sandri, por exemplo, começou um hotel há muito tempo fazenda, daí foi embargado, questão ambiental. Bem, tudo pode acontecer. Com essa duplicação até Angra, imagine como vai ser prazeroso você curtir férias naquela região. Você não precisa sair do Brasil, vai para lá. E o pessoal de fora do Brasil vem para cá. É dinheiro, é emprego, é desenvolvimento, é tudo. O Brasil tem tudo, mas tudo mesmo para ser uma grande nação. Falta pouca coisa para a gente começar a mostrar para vocês e para o mundo o que é o Brasil de verdade.